Eu acredito que isso está acontecendo na cidade, nós aprenderíamos isso já. Por quê? Nós estamos pedindo, pedindo já à Prefeitura, várias milhões de anos pra gente, entendeu? Sobre os passeios. É uma alegria que tirou nós há 9 anos na rua dos passeios que não poderiam ficar camelôs nos passeios. Nós ficamos camelôs há mais de 30 anos lá, ali, dia a dia, sopa-sol, na rua, entendeu? Então, não pode mais ficar do que era o município, pegou a gente, jogou nós no São Paulo com... Não vamos lá e vamos esquecer lá os 9 anos. Agora, mais ou menos, são os passeios notados já. Cada prefeito que vem é uma mudança diferente e nós ficamos sem saber o que faz. Eles pedem a Prefeitura, eles não identificaram. Pede, faz um pedido para ele cair de prefeito, ele fala quem vai fazer, quem não faz nada. Então, quer dizer, isso tudo que está acontecendo na cidade, nós já sabemos. Só que nós, camelôs, candenciados, já antigos, estamos ali, estamos garantindo nossos produtos, entendeu? Sabendo, nós estamos ali todos os dias. E os de fora? Tudo que acontece na cidade é o camelô. O camelô também é mais. Por quê? Nós estamos ali com ele. Um dia sai, outro dia não sai. Entendeu? Então, acredito que tem que autorizar, tem que limpar a cidade. Em várias cidades, tem melhoramento, não pode, já tem alguma parte escrita na cidade. É proibido o vendedor ambulante da cidade. Adivinou tudo o que vem, fica e ninguém faz nada. Na sua opinião, o que deve ser feito, então, com esses que eles chamam... Que é o nome, né? Vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes. Vendedores clandestinos, né? Toreiro, né? Ele está querendo falar Toreiro, né? Essas palavras... É... É... O que fazer com isso? Eu acredito que todos se dão trabalho a sério. Só que de novo, de novo, não aguenta mais o camelô. Nós somos 78, somos um galo ali. Mais camelôs na cidade, tem que pegar eles, fazer uma língua e cruzar eles na verdade dele. Porque eles não são da cidade. Belo Horizonte, com todo mundo, e tal, não vai ninguém. Formiga no marinho, e tal, vai ninguém. Por exemplo, de novo, está sem uma cidade, tem que ter regras. Sem leis. Todo o camelô que vem, chega aqui e fica. Não é assim. Quer fiscalização? Quer o povo culpa tomar providência? Tem que tomar providência. Trabalhadores precisam. Mas quem é lei? Se é lei, tem que cumprir a lei.